Por 30 anos, quem diria, hein, gente? 31, né, melhor dizendo? E que bom que o tempo foi bonzinho com a gente, né? O tempo trouxe de volta o Xande, Tamieti, pra mim, né? O tempo trouxe em volta o Fui, Richard Mendes. O tempo, o tempo, o mano velha, falta e dama e deixei pra você correr assim. Com os olhos, eu não vou ser dama. Tempo, 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 o mano velha. Tempo, 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 o mano velha. Vai, 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 vai. Tempo, amigo, seja legal. Conto contigo, pela madrugada, só me pergunte no final. Ah, 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 ah. Contigo, pelo menos, não pode, vai, vai, vai. Anotação, contigo, pelo menos, não pode, vai. O tempo, pelo menos, não pode, vai. Como sempre vai ser É o tempo que vem com o meu velho Vem, 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 vem Vai, 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 vai É o tempo que vem Seja o tempo que vem O que você quer? Tadamante que a água Tive o que você quer? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Se inscreva no canal Se inscreva no canal